E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, não esqueça de deixar o seu like, certo? Confira se você ainda tá inscrito no canal, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas. Por quê? Não sei. Mas às vezes o YouTube dá dessas, fica desinscrevendo as pessoas. E outra coisa também, se quiser dar uma força maior ainda pro nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela, que é o lojacanaldonegão.com lojacanaldonegão.com Todos os dias no final da live, eu agradeço o seu Pix. O que que tá rolando? Pra quem não tá sabendo, tá acontecendo quase que uma guerra aqui em São Paulo, tá ligado? Um cara da rota foi tombado, depois tombaram mais dez, na madrugada de ontem pra hoje já teve mais uns pipoco rolando, entendeu? E tá tipo assim, mano, tá com os nervos a flor da pele. E aí, nessas horas, o que que acontece? Nessas horas vem os anti-horários, com o seu discurso bonito, sua gravata totalmente alinhada, o seu terno, tá ligado? O seu terno de sei lá quanto custa, o seu livro de Karl Marx e mais um monte de coisa, defender os pretos e pobres. Não, porque tem os pretos e pobres. Não, porque os pretos e pobres, os pretos e pobres, meu Deus, porque não existe na cabeça dele pardo pobre e branco pobre. É sempre os pretos e pobres. É o PP. Partido dos pretos e pobres. Não, porque é um absurdo o que está acontecendo e se aquilo e não sei o que e os pretos e pobres. Tá. Beleza. Aí tem um cara que eu gosto de seguir, tá ligado? Eu gosto de seguir esse camarada aqui no Twitter. Eu até queria pedir pra vocês que seguissem ele também. Ele é excelente nos comentários dele. Vou mostrar ele pra vocês aqui, ó. Caralho, estouraram um pneu ali, mano. Faz um puta barulho aqui agora, mano. Esse cara aqui, ó, o nome dele é Alessandro Santana, mas o pessoal chama ele de Negão, tá ligado? Gente finíssima, mano. Aí ele tweetou uma parada, mano, que eu... Tá ligado? Que eu fiquei pensando, eu fiquei bolado. Fiquei bolado com ele. Olha o que ele escreveu. Os anti-horários brasileiros gostam de falar dos pretos e pobres que morrem na periferia. Mas não o preto e pobre que morreu na mão do pardo porque demorou pra entregar o celular. Não do pardo que morreu na mão do preto porque confundiu o pacote com dinheiro de FGTS com uma arma na saidinha do banco. Não do preto e pardo que morreram na mão do branco que parou uma cidade de fuzil na mão e colocou os dois em cima do capô. Não do branco que teve a casa assaltada pelo preto e pardo que ainda bateram no branco na frente da família dele. Mas se o preto, pardo e branco levaram em bala da polícia, aí sim farão o carnaval. Tô falando de todos, né? Tô falando do pessoal de direitos humanos. Tô falando dos anti-horários artista. Tô falando dos anti-horários influenciadores. Tô falando dos anti-horários políticos. Tá todo mundo? Ai, porque a rota é isso que é aquilo. E o preto e pobre, e o pobre preto, e o preto e... Tá, mas e aí, irmão? Não sei se vocês estão sabendo. Não sei se vocês estão sabendo, tá ligado? É o bom e velho Black Lives Matter. Todas as vidas negras importam. Não sei se vocês estão sabendo, mas tem uma galera aí morrendo diariamente. Diariamente morre um preto aí porque ele não entregou o celular na rapidez que o cara queria. Diariamente morre o preto aí, tá ligado? Porque ele tava indo trabalhar com a CG dele, os caras engatou ali, ó. Falou, devolve, irmão. Tá ligado? Os caras morrem assim, mano. E aí? E esses pra esses caras? E pro cara, mano? E pro cara que teve o filho dele assaltado quando o filho tava indo pra escola? Como é que fica o preto e pobre, tá ligado? Como é que fica o preto e pobre que passou a vida inteira dizendo pro filho dele assim, filho, estuda, porque estudar é bom e não sei o que, não sei o que. Lá e na porta da casa dele lá tem um cara com puta carrão, tá ligado? Uma gostosa do lado, sentada do lado, porque ele vem de droga. Porque ele assalta, porque ele é Raul, tá ligado? E aí, como é que fica? E esse preto e pobre, como é que faz? E esse preto e pobre que tá sendo mandado embora do trabalho dele porque ele não consegue trabalhar direito? Porque ele virou a noite acordado porque tinha uns malditos com o som ligado no último volume. Porque se esse mesmo preto e pobre descer e pedir pro pardo e pro branco que tão ouvindo esse som, abaixar o som, ele periga de tomar uns tecos também, como já aconteceu. E aí, alguém foi atrás da família desse preto e pobre? Esse é o grande mal hoje do Brasil. Tá ligado? Esse é o grande mal do Brasil e é por essas e outras que esses anti-horários não entendem porque os mesmos pretos e pobres e pardos e brancos e pobres estão aplaudindo o que tá acontecendo. É os mesmos anti-horários que se perguntam assim, mano, por que que preto e pobre vota no Bolsonaro? Tá ligado? Essa é a pergunta, porque eles não conseguem responder essa pergunta. Eles são surdos pra esse tipo de coisa, porque eles não conseguem ver. Eles são cegos e surdos pra esse tipo de coisa, porque eles não conseguem perceber o seguinte, cara, nós estamos vendo você ficar do lado do preto pra pardo e branco errado. Você não tá enxergando o preto, pardo e branco que tem que acordar cedo todo dia pra ir trabalhar, que reza a Deus que volte inteiro do serviço. Você não tá olhando pro preto, pardo e branco, tá ligado? Que não tem medo nenhum da polícia, muito pelo contrário. Ele queria muito que tivesse uma ronda na vizinhança dele, como tem onde você anti-horário mora, ou você vai, sabe que eu acho que eu não sei onde você mora, caralho. Você acha que na Vila Mariana não tá passando o policial toda hora, na Chacaraclabim, no Morumbi, em Alphaville, mesmo a Alphaville sendo cercada por uns muros gigantescos, onde tu gosta de morar, na Vila Madalena, onde tu gosta de tomar uma cachaça, tá ligado? Onde você gosta de comer suas comidas, cara, passa a polícia toda hora, e tu olha torto pra esse mesmo policial que passa toda hora. mas, impressionantemente, na onde mora o preto, pardo e branco, pobre, não passa do mesmo jeito. Aí o cara tá quase dormindo, Cleide, ele tá quase dormindo, de repente ele ouve... Na porta, parece que tá na cama dele o cara com a morte. Parece que tá na cama dele. Aí esse cara não dorme. Aí no outro dia, como ele trabalha? Aí ele não rende, o patrão dele acha que ele é um puta vagabundo, que passou a taca o zóio vermelho e a olheira, porque não dormiu, ele pensa o quê? Pô, passou a noite na gandaia. Aí é mandado embora. E esse preto e pobre, como é que ele fica? Ah, isso aí vocês não vê, né? Isso aí não tem direitos humanos pra esse cara. E quando esse cara fica doente? Que ele tem que ir pro hospital público. Quando o filho dele tá doente? Que ele tem que ir pro hospital público. E quando o filho dele precisa estudar? Que ele vai pra escola pública. Tá ligado? Não aprender nada. Aí esse preto e pobre, você não tá nem aí pra ele, né? Tá ligado? Isso aí não. Não, porque você quer a filha dele aonde? No baile funk. Entendeu? Você quer a filha dele no baile funk, rebolando popozão, pra aparecer no NGB News. Aí é da hora. Expressão cultural o nome disso. Expressão cultural. A periferia precisa de arte. O preto, pobre, pardo e branco da periferia, eles precisam de arte. Eles precisam ser conduzidos. Porque a massa precisa ser conduzida. Mas quando esses aí morrem, vocês cagaram o balde pra esse cara. Aí vocês ficam assim depois pra mim. Ô, negão, não me entendo, negão. Como é que um pau, poupão, um maluco fechadão que nem você, negão, pode ser de direita. Não entendo, negão. Como é que, tipo assim, mano, o pessoal da periferia, o preto e o pobre, como é que eles votam no Bolsonaro, negão? É porque você defendeu o preto, pobre e pardo errado. Você só consegue enxergar um preto, um tipo só de preto, pobre, pardo, tá ligado? Preto, preto, pardo, branco, pobre. Você só consegue enxergar um tipo desse. E é o tipo errado. Tá ligado? É o tipo que sofre de verdade. É nóis. É nóis.